TV Digitalks não para, estamos aqui gerando vários conteúdos de qualidade e hoje eu estou entrevistando o Davi Braga, o Davi Braga ele é um dos mais jovens empreendedores do mercado brasileiro, tem uma história linda para que ela está contando para a gente e a gente está muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, Davi, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado Marina, obrigado a todos vocês que estão assistindo, é um prazer estar aqui falando com vocês nesse evento fantástico, eu que estou morando nos Estados Unidos há dois anos, voltar para o Brasil e sentir essa energia sempre é muito bacana, sempre é muito bom. Show de bola, Davi eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal da sua história, ela é muito bacana, você é um cara aparentemente desde pequeno super inquieto e essa sua inquietude fez de você um grande homem já, empreendedor e com grandes visões estratégicas, então eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, que o pessoal pudesse conhecer esse espírito empreendedor que querendo ou não a gente não adquire, ele está na nossa essência. Acontece que eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui questionador, eu sempre fui ganhador de dinheiro, eu sempre fui líder, sempre fui aquele cara que ia lá e questionava, perguntava sobre as coisas, eu sempre fui inquieto, sempre tive esse sentimento dentro de mim e é muito bacana a gente ver que aquele sentimento de inquietude quando eu era muito mais novo se transformou em tudo que transformou hoje em dia, quando eu tinha 13 anos esse sentimento me levou a criar uma empresa, aos 15 anos comecei a fazer palestra, aos 14 eu comecei a fazer palestra em todo o Brasil, aos 15 eu fui no Shark Tank, aos 16 eu fui eleito pela, aos 16 eu fiz um TED, aos 17 eu fui eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais implementos do Brasil. Você está de parabéns com essa, viu? Então tem bastante coisa que esse sentimento de inquietude justamente trouxe para mim, então isso foi muito bacana. Legal, eu vou falar com você sobre jovens, porque eu entendo que a gente está passando por um momento muito bacana de mercado, a questão sobre empreendedorismo está no auge, as pessoas estão vendo que hoje é muito, tem uma liberdade muito maior também para se empreender, né? E eu queria que você explicasse para o pessoal quando foi esse momento, assim, aquele estalo que você falou, vou começar a empreender e qual foi a grande dor do mercado que você encontrou para ter essa atitude de empreendedora? Então, eu tenho alguns turning points na minha vida, são alguns momentos que mudaram tudo completamente e um deles foi no momento que eu estava em uma loja e eu identifiquei o problema de várias mães sem conseguir comprar o material escolar completo dos seus filhos e eu tive um estalo e também o problema da minha mãe, inclusive, eu tive um estalo, não, por que não criaram uma solução que as pessoas conseguissem comprar com poucos cliques o material escolar delas completo? E daí esse foi um dos pontos, um dos turning points da minha vida, esse foi um deles com certeza, mas também teve outro no momento que eu decidi ir para os Estados Unidos, foi outro grande turning point da minha vida porque eu estava num momento muito bom, então eu estava ganhando dinheiro, eu estava no momento onde eu estava me sentindo protagonista da minha vida, podendo ajudar outras pessoas através da minha mentalidade empreendedora e eu decidi não ficar insatisfeito, não insatisfeito na conotação negativa disso, mas insatisfeito com o sentido de isso está bom para mim, mas eu quero mais, eu quero buscar sempre mais, eu fui para os Estados Unidos aprender, fui para os Estados Unidos enxergar outras visões de negócios, outras óticas de mercado, eu fui lá, aprendi, fiz high school, conheci pessoas completamente diferentes de mim e esse foi outro turning point da minha vida que com certeza mudou completamente tudo para mim. Legal, nesse processo da sua construção da jornada empreendedora, o que você considera ali que foram os seus grandes desafios, porque você vem de uma família boa, estruturada que te trouxe uma boa educação nesse processo todo, eu queria que você falasse um pouquinho se isso te incentivou ou se isso foi uma atitude muito sua e os desafios, o que você nessa sua jornada dos 13 aos 18 agora, que você considera e fala assim, nossa, acho que eu preciso de ajuda ou acho que eu preciso ouvir outras pessoas, enfim, aquele momento que fala, eu preciso ouvir alguém. Então, em relação a minha família, eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe pela educação que eu recebi, porque apesar de eu ter falado para vocês que eu já nasci empreendedor, já nasci aquela semente do empreendedor, a semente empreendedora, aquela inquietude dentro de mim, foi através do... Estou querendo falar inglês, ia falar environment agora, através do ambiente empreendedor que minha família forneceu dentro da minha casa, que fez com que aquela semente que já estava dentro de mim germinasse, então nasceu uma coisa muito maior. Eu nunca recebi mesada lá em casa, o ambiente sempre foi meritocrático, então quem mais fazia, mais recebia proporcionalmente. Então foi justamente esse ambiente que fez com que aquela semente que estava dentro de mim, foi com uma água e um adubo para fazer com que aquela semente germinasse. Talvez você me pergunte, Davi, essa semente iria germinar, iria crescer sem essa educação, sem esse ambiente empreendedor? Talvez. Eu não sei o que responder, mas o que eu posso fazer agora é ser grato por ter tido. Então, por ter tido esse ambiente que me proporcionou colocar em prática aquelas minhas atitudes e aquelas minhas vontades empreendedoras, eu sou muito grato por tudo isso. E foi essencial na minha vida. Bacana, legal. E os desafios nesse processo? Desafio, eu lembro de uma situação muito específica, quando logo após o Shark Tank, que eu estava, não recebi investimento no Shark Tank, eu recebi mentoria da Cris Arcanjo, e o meu negócio expandiu para caramba. E eu estava trabalhando em 57 cidades no Brasil, depois do Shark Tank, logo após. E foi no momento onde eu estava numa fase muito boa da minha vida. E eu tive o desafio de saber, eu sempre escutei os meus pais, meu pai principalmente, ele dizendo que, Davi, eu discordo daquela frase de não se mexer em time que está ganhando. Eu acho que se você quiser continuar ganhando, continuar em uma série de ganhos consecutivos, você vai precisar mudar assim, senão os outros vão e você vai ficar para trás, você vai ser engolido. Eu sempre ficava com aquela frase em mente na minha cabeça, e daí eu estava ganhando. Eu estava crescendo, meu negócio estava em expansão, eu estava ganhando dinheiro, eu era o gerro que todas as mães queriam ter. Oh, meu Deus. Então, cara, estava tudo muito bem, mas eu decidi, eu quero que esteja ganhando no futuro. Eu quero me preparar, eu quero ser referência, e para isso eu preciso realmente trabalhar e agir como referência. Por isso eu decidi ir para os Estados Unidos, e essa decisão de ir para lá não foi fácil, porque, você pode imaginar, eu estava no melhor momento da minha vida, e eu deixei, simplesmente dei as cortes para tudo isso, fui para os Estados Unidos para trabalhar, com uma vibe completamente diferente, uma coisa onde eu não teria exposição na mídia, uma coisa onde eu não teria eventos como esse, energia como essa, palestras, uma coisa que eu gosto para caramba de fazer, em prol do meu futuro. Não do meu futuro a curto prazo, mas do meu futuro a longo prazo, porque eu sei que a educação pode transformar tudo na vida de qualquer pessoa. E na minha vida não é diferente. E eu sempre preguei isso, e eu tinha que viver isso. Se eu quero falar, eu tenho que viver. E daí eu decidi, de fato, ir para os Estados Unidos, mas não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil e complicada. Outra situação que eu tive, o grande desafio, foi quando, bem antes do Shark Tank, quando eu estava desenvolvendo ainda um modelo de negócio, que eu ia trabalhar através de Elistit, e eu tive um problema de demanda, o problema que foi o seguinte, para ser mais fácil de explicar, simplesmente eu tinha a loja A e a loja B, que trabalhava comigo na entrega do material escolar. Todas as lojas, todas as listas do material escolar são grandes e complexas, a gente tem muitas coisas. Então, para mim era bom ter duas lojas, porque daí eu poderia completar ainda mais a lista. E eu tive que abrir mão de qualidade em troca de demanda. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tive que tomar a decisão de trabalhar apenas com uma loja parceira, em vez de trabalhar com mais de uma. Por quê? Porque com uma loja parceira, eu poderia mais facilmente fazer a entrega e seria mais barato. Então, em vez de entregar mais produtos para o cliente, até abrir mão do foco principal do Lichite, que sempre foi, cada escola tem sua lista, nós temos todas, a lista completa de material escolar que a gente entregava na casa do cliente, em troca da demanda. Então, para expandir, para eu conseguir tornar o Lichite acessível para mais pessoas, eu tive que abrir mão de uma coisa que eu sempre vinha como uma coisa principal, um fator principal do Lichite para mim. Então, esse foi o momento onde eu tive que realmente tomar a decisão e ser firme nessa decisão, decisão de ir contra aquilo que eu mesmo acreditava, porque eu sabia que aquilo era o certo de se fazer para o meu negócio se eu quisesse tornar ele acessível para cada vez mais pessoas. Legal, bacana. Eu tenho duas últimas perguntas para você. Uma é em relação a você mesmo e outra em relação ao mercado, tá? Seus próximos passos, o que você visualiza a partir de agora? Você já tem uma jornada linda? Já tem sucesso? Já tem reconhecimento? Já tem autoridade? Como que você visualiza tudo isso? Você é uma pessoa de uma humildade muito legal. Isso é muito bacana, até mesmo pela idade que você tem. E o que você visualiza como os próximos passos do Davi? Então, eu estou numa jornada agora de aprendizado. Eu estou numa jornada agora querendo aprender. Então, eu estou há dois anos nos Estados Unidos aprendendo para caramba. E o próximo passo agora, a curto prazo, que é três meses eu estou indo para a faculdade. Estou indo para a faculdade, vou fazer meu curso de quatro anos de business lá, é uma das melhores faculdades de business dos Estados Unidos. Então, a curto prazo, nesse novo projeto educacional que eu estou envolvido, nessa ideia de focar no presente e aprender o máximo que eu posso no presente para depois escolher no futuro, essa é a minha ideia a curto prazo. Essa é a minha ideia para longo prazo, na verdade. Mas tem outras coisas, outros negócios ocorrendo simultaneamente. O Lichit continua. Eu tenho um projeto muito grande envolvendo o Lichit para ser colocado em prática agora. Eu não posso dar mais detalhes, porque está em negociação. O contrato ainda não foi assinado. Então, eu não posso dar mais detalhes sobre isso. Mas vocês podem ter essa decisão, vocês vão gostar pra caramba. Eu estou muito feliz com isso. E em relação a... Eu estou para lançar o meu novo livro. Eu já estou escrevendo, já escrevi metade. A outra metade eu venho escrevendo à medida que eu venho vivendo. Que eu venho colhendo os frutos daquilo tudo que eu venho plantando desde quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu criei minha primeira empresa. E mais planos para o futuro. Eu tenho novas ideias de negócio que eu quero colocar em prática. Mas tem muita coisa para vir. Vocês ainda vão escutar muito do Davi Braga. Muita inquietude pela frente. Para finalizar. Eu queria que você deixasse um recado. Ou até mesmo que você me desse a sua visão. Em relação a essas novas gerações que estão chegando. Essa importância do espírito empreendedor para essas pessoas. Eu entendo que elas já tenham uma cabeça bem mais avançada. Já nascem no digital. Como que você visualiza isso? Que recado que você daria para quem é jovem e quer passar por esse processo de virar empreendedor? Para os jovens empreendedores que começam a empreender hoje em dia. E eu posso falar para você que é um pouco mais fácil. Por quê? Porque na minha época, quando eu comecei a empreender. Eu falo como se eu tivesse 80 anos de idade aqui agora. Na minha época, quando eu comecei a empreender. Ah, não tinha. Não tinha exemplo de algum jovem que já tinha empreendido, já tinha realizado, já tinha feito, estava registrado de alguma maneira. Não tinha. Então, eu estava. Imagina que eu estava lá com uma faca. E eu estava abrindo caminho na floresta. Que antes era... Ninguém tinha passado por ali ainda. E eu, como um dos primeiros jovens empreendedores. A ir ao público, a falar sobre empreendedorismo. A receber pedrada por isso. A ser criticado por isso. Eu abri caminho para vários outros jovens. Para que eles viessem atrás. E fossem também realizando seus próprios caminhos. Mas ter a noção de que já tinha um jovem que realizou. E que vem realizando. Era muito legal para eles. Então, é por isso que eu falo. Para os jovens de hoje em dia. Eles têm um caminho um pouco mais fácil. Que eles conseguem ter exemplos de jovens registrados. Jovens que escreveram as suas histórias. Como eu escrevi no meu livro. Da jornada de erros e acertos. E quando você lê a história de alguém que errou. E acertou. E pega esses erros. E em vez de você ter que aprender com a vida. Errando. Perdendo tempo com isso. Você lendo a história dele. Você perde muito tempo. Você ganha muito tempo, na verdade. Pelo simples motivo de que você não vai seguir pelo mesmo caminho. Você não vai cometer os mesmos erros. Que eu cometi. E que outros jovens também empreendedores. Que empreenderam desde cedo cometeram. Você vai pegar um atalho. E você vai direto para onde você quer chegar. Então, para os jovens que estão hoje em dia. Que querem começar a empreender. É um pouco mais fácil. Então, é porque um paradigma já foi criado. Antigamente existia a noção de que jovem, de que criança não podia empreender. Que empreender para o jovem era errado. Que ele deveria estar apenas na escola. Que ele deveria estar apenas brincando. Ele deveria estar apenas se divertindo. Mas eu vim para dizer que dá para fazer um pouco de tudo. Que dá para empreender. Que dá para ter uma vida social equilibrada. Que dá para ter uma vida escolar equilibrada. Uma vida acadêmica equilibrada. E mesmo assim, empreender, ganhar seu próprio dinheiro, ter uma vida social e continuar estudando. E fazer tudo o que o jovem normal faz, além de empreender. Maravilha. Hashtag, fica a dica para vocês, galera. Davi, muito obrigada pela sua participação. Muito bom te conhecer. Valeu. Foi um prazer. E conte com a gente aí no TV Digital. Prazer em tudo meu. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.